Oi, eu sou o Lucas e hoje nós vamos fazer bugs no jogo da Granny, então, bora lá! Seguinte, se não der para mostrar todos os bugs hoje, eu faço uma parte 2, tá? Mostrando o resto dos bugs que faltam. Então, o primeiro bug vai ser no banheiro e você vai precisar do vaso, que é esse vaso aqui que está no quarto inicial, tá? Então deixa o like aí e se inscreve, tá? Pra ajudar o canal. Pronto, é esse vaso aqui. Aí você vai lá pro banheiro, tomar cuidado porque a véia está na casa, né? E você tem que encontrar o lugar certo. Agora o problema é que eu não sei onde é, eu acho que é por aqui, ó. Vamos ver se é aqui. Ai, caramba! Ó, já errei já. Vai, 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 passa, atravessa. Ó, atravessou? Ah, não, atravessou não. Ah, vamos lascar a véia, já tá vindo aqui. Pronto, morri. É muito difícil porque tem que ser o lugar certinho, tem um lugar certinho pra fazer o bug. Vamos tentar mais uma vez, né? Porque eu não vou desistir. Vamos persistir, vamos persistir. A véia vai vir aqui, a véia. Pior que eu não sei. Vamos ver. Ih, ela tá vindo, hein? Ih, ela tá vindo, ela tá vindo, ela tá vindo. Ó, ela vai pro banheiro, ó. Olha que safada, ela vai pro banheiro. Ai, mano, eu vou me esconder. Pronto, me escondi, ó, véia. Tu não me viu aqui, não. Mentira, mentirosa, mentira, mentirosa. Vai embora, véia, vai embora, véia. Vai embora, véia. Ó, ela botou uma armadilha. E se eu cair nessa armadilha, ela lascou. Ó. Vamos. Ih, será que ela subiu mesmo? Pronto. Ela subiu, hein? Ela subiu, ó. Ela tá lá em cima. Vamos tentar fazer então bug, né? Ó, meu vaso aqui. Ih, tem que encontrar o brilhinho. Onde é que tá o brilhinho, hein? Que eu não sei. Vamos ver, ó. O brilhinho tá aqui em algum lugar. Pega no... Aqui, ó. Tá por aqui, ó. É meio que por aqui o bug, entendeu? Ó. Eu consegui. Funcionou. Eu consegui. Funcionou o meu bug. Olha aqui. Cadê a chave de fenda? Ah, não. Ela não caiu. A chave de fenda. Ah, me lasquei. Eu vou ter que fazer um barulho então, né? Onde é que eu vou fazer esse barulho, Deus? Tá. Eu vou ter que fazer um barulho aqui, ó. Ó. Fiz barulho ali, né? Ela vai pra lá, provavelmente. Então, vamos subir de novo, né? Mais uma tentativa. Ah, olha. Caiu a chave de fenda. Eu consegui derrubar sem precisar usar o... A arma, né? É um bug muito bom, tá? Você não precisa usar a arma. E o próximo bug é aqui que ela tá vindo. Ah, não, Granny. Ah, não, Granny. Ah, não, Granny. Não dá certo assim, não. Me deixa fazer meu bug, véia. Pelo amor de Deus. Aí, caramba. Ela tá aqui. Ela tá aqui. Eu vou ter que despistar a véia, né? Pronto. Despistei ela. Pronto. Fecha a porta aqui. Eu preciso fazer algum barulho lá embaixo, né? Pra ela ir pra lá. Tá? Então, eu vou fazer um barulho. Eu vou fazer barulho. Deixa eu ver onde é que eu vou fazer. Eu vou derrubar o Abajo de novo, né? Vamos derrubar aqui, ó. Pronto. Derrubei. Pra ela ir pra lá. Aí, eu vou pra cá, né? Será que ela já foi? Ela tem que ir pra lá, ó. Ela tá indo, ó. Ela tá indo. Pronto. Ela foi. Olha, meu plano deu certo, né? Consegui enganar ela. Vamos lá, então. Eita, mano. Ela botou uma armadilha. Pronto. Consegui. Meu Deus. Tá cheio da armadilha. Cheio da armadilha. Ah, caí na armadilha. Já era, gente. Já era. Ai, caramba. Vai. Caramba. Deus do céu. Deus do céu. Tá. Deixa eu me esconder aqui. Ou não. Tá. Ela vai pro quarto. Pronto, véia. Vai lá pro quarto que eu vou tentar fazer o bug. Ó, ela passou. Vamos lá. O bug é assim. Você tem que ficar andando aqui assim. Aí, alguma hora, você vai meio que cair lá embaixo, né? É um bug que eu vi, tá? Ixi, Maria. Eu tô com medo dela aparecer aqui. Eu tô com medo. Ela tá lá nas caixas. Ela tá na parte das caixas, né? Vamos ver se eu vou conseguir, ó. Vamos, vamos rápido, rápido. É assim, ó. Você tem que ficar andando aqui, andando como se quisesse passar. Só que é difícil, gente. Não é fácil, tá? Ou é difícil demais. É difícil demais esse bug. Ela tá lá nas caixas, né? Como vocês viram, ó. Como vocês puderam ver, ela não quer ir embora. Ela tá querendo ficar aqui pra sempre, né? Ai, caramba. Assim não dá, véia. Eu vou ter que fazer barulho aqui de novo, né? Eu vou ficar fazendo sempre um barulho aqui pra ela vir, né? Porque tá complicada a minha vida aqui. Ela não tá me deixando em paz. Tá? Acho que ela já foi. Pronto. Eu vou continuar tentando fazer esse bug, né? Vamos lá. Vem aqui e fica andando como se quisesse passar, ó. É assim, ó. Você fica andando como se você quisesse passar pro lado. Só que é difícil. É difícil. Deixa eu ver. Ai, funcionou! Funcionou e eu morri pra véia, né? Mano, mas vocês viram que eu consegui, né? Eu me teletransportei pro chão. É assim. Tem que ter muita tentativa até você conseguir. E não funciona só ali, tá? Funciona em outro lugar também. Esse bug, ele funciona, ó. Vou mostrar pra vocês onde é que funciona também. Esse bug, ele funciona aqui também, ó. Ó. Ele funciona aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer. Ai, caramba. Ela tá vindo aqui já. Ela tá vindo aqui já, véia. Calma. Ih, ó. Eu vou tentar. Sabe o que eu vou tentar fazer? Quando ela estiver vindo, eu vou tentar. Ó, ela tá... Ela vai vir. Ela vai vir. Mano, ela não me viu. Que bug. Granny, tu não tá me vendo não, é Granny? Gente, a Granny não tá me vendo. Ela tá louca. Ó como ela tá louca. Ó, agora ela vai me ver. Pulei. Ó, eu consegui fugir da véia, hein? Consegui fugir da véia. Então, isso vai ajudar você, tá? Por exemplo, ó. Quando ela te vê, né? Quando a véia te vê. Você pode fugir da véia. Entendeu? Você pode pular e fugir. Ela tá aqui, ó. Vou ficar aqui escondido pra ela não me ver. O próximo bug, né? É lá no ursinho, né? Vamos lá então pro ursinho. É lá no ursinho. Eu não sei se eu vou conseguir fazer esse bug, tá? Porque é um bug muito difícil aquele bug de fazer. Mas eu vou tentar, né? O tempo é o que não nos falta. Olha, ela tá vindo aqui. Pronto. Vamos lá então fazer o bug. Como é que é o bug? Você tem que ficar nessa linha aqui, né? E tem que ficar subindo. Mas é difícil? É difícil, gente. É muito difícil esse bug. Eu não sei se eu vou conseguir, né? Porque é difícil demais. Ó, vamos ver se eu vou conseguir, ó. Tem que ficar levantando toda hora. É bem difícil esse bug, gente. Eu não sei. Ó, você se teleporta pra um lugar, né? Agora eu só... Ai, consegui! Funcionou o meu bug. Caramba, olha só onde é que a gente tá. A gente tá num lugar muito louco, cara. Olha, a sala da véia. Aqui é onde a gente tá, ó. As escadas. Calma, calma. É a minha primeira vez fazendo esse bug. Onde é que eu vou, hein? Ó, tem um quintal aqui. Eu consigo andar? Eu consigo andar. Eu tô andando no além. Eu consigo vir pro quintal? Vamos ver. A passagem secreta do quintal. O porão, né? Ó, vamos lá, então. Passar aqui, ó. Eu consigo meio que andar pelos lugares, né? Agora a minha questão é que eu quero saber, ó. Consegui! Eu atravessei a parede. Que legal esse bug. Sério, muito legal. Eu vou tentar de novo, mas agora eu vou tentar ir pro porão, né? Que eu quero ver o que acontece se eu ir pro porão. Tá? Onde é que tá essa véia Luke, hein? Essa véia caquética? Eu vou pra cá, né? Eu vou por aqui. Vamos lá, então. Usar a passagem secreta. E vamos tentar agora ir pro porão, né? Porque vocês viram o que dá pra ir pro porão. Eu quero ver se eu consigo me teletransportar pro porão. Ou se eu consigo me teletransportar pra sala. É, vou tentar ir pra sala. Vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos ver, ó. A chave da aranha. Tem muitos bugs, tá? São vários. Ai, caramba. Ela tá aqui ainda na passagem, porque ela tá vindo aqui. Granilda do céu. Granilda. Oxente, você viveu muito rápido. Vai embora, eu quero fazer meu bug. Ela não quer deixar... Ó, ó. Ah não, Granny. Vai embora daqui, cara. Tá me dificultando minha vida. Derrubando as caixas tudo. Nervosinha essa véia, viu? Ainda colocou a armadilha em cima da caixa. Quem é trouxa de cair nessa armadilha, Granny? Me diz aí, quem é trouxa? Eu sou trouxa, né? Mas eu não sou tão trouxa assim. Ó, ela tá indo embora. É isso aí. Não derruba nada, viu? Porque senão ela vai voltar. Não derrube nada. Aí, vai derrubar o negócio essa maldita. Não derrubou, não. Pronto, agora cai fora. Vai embora, Granny. Ela não quer ir embora. Aí, vai embora. Fazer um barulho pra ela não nos atrapalhar. Porque aí eu vou conseguir fazer o bug, né? Deixa eu derrubar. Derrubar o martelo ali, ó. Pra ela ir lá. Ela vai lá e eu consigo fazer o bug, ó. Pronto. Ela foi lá, ó. Vocês viram que ela foi lá, né? Ela foi olhar o martelo e vamos lá. E tem que coisa... Ih, eu nem sei se eu vou conseguir mais, né? Porque vocês viram que foi uma sorte, né? Eu ter conseguido... Ai, mano... Tem que ficar na linha e tem que ficar levantando. É assim, ó. É doido esse bug. É muito doido. Ó, deixa eu ver. Vai, 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 vai. Vai, ai, caramba. É difícil. É difícil. Não é fácil, tá? Nem sei se eu vou conseguir mais fazer o bug. Nem sei. Eu não tô mais conseguindo fazer esse bug. Não tô mais, ó. Mas é isso. Deixa o like. Se inscreva no canal também. Ativa o sininho. E até a próxima parte com mais bugs, né? Até a próxima parte com mais bugs, né? Não tá dando. Bora. Tenta aí, né? Tenta... Ah! Meu Deus, que susto! Mas tenta aí, ó. Ok. Coloca nos comentários se você conseguiu. E até o próximo vídeo com mais games. Que susto essa véia me deu. Tenta aí, ó.